Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Moleque, estamos de volta aqui nesse joguinho Que eu fiquei em dúvida aqui, na real, se vocês estão querendo assistir Tem uma galera aqui que fica me perguntando no Twitter se eu não vou fazer mais e tal E cara, bom, a verdade é que eu tô jogando bastante O tempo livre que eu consigo arrumar pra mim aqui, eu brinco um pouquinho, todo dia, tá? Porque esse jogo aqui realmente é delicioso, cara, eu tô apaixonado por ele E cara, eu não sei se vocês viram os últimos vídeos aí, mas ele é basicamente um RPG É um RPG, só que ele leva em consideração o estresse dos personagens É... doença Os caras ficam mal, os personagens vão ficando loucos, deixa eu mostrar pra vocês Então por exemplo, o Reinald, que é um dos meus primeiros personagens que eu consegui manter vivo Porque eu já morrei um monte, vou mostrar pra vocês que morreram também Olha, essas aqui são as peculiaridades mais e essas são as boas, tá vendo? Quando tem uma caveirinha quer dizer que fica mais difícil de tirar E ele tá sofrendo a maldição escarlate, que é uma doença, tá vendo? Ó, satanofobia Consciência pesada Consciência pesada Medo de fera E por aí vai E essas coisas aqui tem vários efeitos, tanto nos atributos dele, quanto no próprio gameplay Por exemplo, tem um aqui, esse aqui, ó É Cleptomarico Eu estiver andando nas paradas lá, ele pode roubar os itens que eu encontro É muito louco, sabe? Eu não sei se vocês viram os últimos vídeos aí, né? Bom, os personagens têm habilidades aqui baseadas na posição que eles estão Eu posso levar quatro personagens Essas boas linhas aqui representam a posição que ele prefere lutar Porque, por exemplo, ó Esse ataque aqui não pode ser usado na primeira posição Por exemplo Tá? E tem ataques de inimigos que mudam a minha posição Tem ataques meus que mudam minha posição, posição do inimigo Eu posso ser surpreendido que embaralha tudo Vamos lá Eu fiz o seguinte, ó Vocês vão perceber que eu tenho aqui Alguns, quatro personagens nível 5 Cinco personagens nível 5, caraca E o nível 4 Eu vou numa missão aqui de, de, de veterano Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui Essa aqui é a carruagem onde eu posso pegar novos heróis Aí temos aqui vários lugares na cidade, ó Eu já liberei um monte, ó O ferreiro A guilda pra melhorar a skill, tá vendo? Ih, caralho, isso aqui ainda não me melhorei isso aqui Não, cara Que loucura Vambora, tudo aí Importante demais Ainda bem que eu vim ver aqui sem querer, hein É... Eu tenho que colocar ali pra relaxar ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo Esse maluco aqui nível 0 Eu fui levar ele numa dungeon nível 3 e ele surtou Olha aqueles bagulhinhos, aqueles quadradinhos brancos ali É o nível de estresse dele Ele surtou, moleque Ele já entrou na dungeon com 60 de, de estresse Bizarro E esse, essa classe aqui é muito boa, cara Muito roubada Claro, né Daqui a pouco vai ficar melhor, ó Porque ele tá meio noob Ah, eu ia mostrar pra vocês os heróis que morreram Ó, temos aqui o cemitério Todos esses aqui já morreram Ó Esse aqui morreu logo de cara Esse aqui é o primeiro herói que vem junto com o Reynald Vem esses dois aqui, o Dismas e o Reynald Esses aqui, esses morreram bem cedo também Porque assim, eu tomei uns surprise aí dos capetas sinistreza Que não teve como, né Vamos começar aqui a aventura Vamos pegar esse daqui de campeão Eu vou levar o carinha do cachorro Pronto Esse bonde aqui é o bonde que eu vou levar Tamo bem Ok É, deixa eu dar uma olhada aqui É nível 5, ó Tá aqui, ó É uma missão curta Vamos fazer uma missão curta Tá bem? De nível 5 O único que não é nível 5 é ela Que é nível 4 Mas acho que é o suficiente Vou torcer pra não se estressarem muito Ó, tá todo mundo equipado Tá Esse aqui são os meus itens Tipo as minhas As minhas relíquias Que eu posso equipar os personagens Tá, vamos lá Tomar café aqui, senão vai ficar gelado Uma mecânica muito interessante desse jogo aqui É a luz Tem que levar tocha demais Levar 16 tochas Comida também Não acho que eu vou precisar de muito Mas eu vou levar 12 Né Pá, importante Vou levar duas E vou levar uma chave mestra Acho que é suficiente Já que já tem uma bandagem aqui Eu vou levar mais Sei lá, mais duas Mais uma Mais uma tá bom Como eu tenho três personagens aqui Que tão sofrendo a maldição escarlate Eu vou precisar levar sangue também Então eu vou levar seis sangues Dois pra cada um Caso seja necessário Aqui é anunciado Eu vou enfrentar uns bichos Meio pechíferos Vocês vão ver Pechífero é Bruto, né Vamos lá Então olha só Eu tenho aqui alguns caminhos pra seguir Na verdade dois Foi meio merda Esse é melhor se eu começasse aqui na ponta Mas vamos andar pra lá Depois a gente volta Tá aqui a tocha Estamos com a luz radiante E eles estão com anseio de sangue Mas não é maneiro dar Quando eles estão com anseio Porque eles entram na Eles entram no bloodlust Olha ele aqui Tá quase morrendo já Defiando Quando ele tá definhando Ele não fica loucão De sangue Então é tranquilo dar Quando ele tá definhando É melhor esperar ele definhar Pra dar o sangue a ele Vamos lá Essa é uma doença Que eu adquiri na Calma aí Vamos pegar Pode ser, vai Já foi saqueado Ih, rapaz Ó, ela Ela teve aqui um Ela foi e abriu o baú sozinha Por causa dessa parada aqui, ó Cadê? Essa aqui O compulsivo Que loucura Vamos lá Dá, pega tudo Blushard Já tá na porta Vambora Ah, escureceu Deixa claro Senão posso ser surpreendido Essa sala tá vazia Não tem nada Então vamos pra próxima Dei sorte Peguei um reconhecimento Aqui tem uma batalha E tesouro Aqui a gente usa pá Outro mariner Outro desfortuno Isso aqui pode ter loot Mas a chance que eu tomar na minha bunda É bem grande Então, tô fora Vambora Vou ignorar Já tá frio Batalhazinha Caralho Esses aí que estressam O estresse é a coisa mais difícil de curar aqui Então, o ideal é matar rápido Esses que estressam Manda aqui, ó O tanque Você Julga esse filha da puta aqui De broma, né? Arrombado Vamos marcar ele É pro amigo aqui E a moça Na verdade Dá-lhe um flechadão Nas tetas E mandar pro espaço Ah, não morreu Você tem Ah, de muita vida Caraca Ah é, moleque Isso aqui é nível 5, né? Não tá ali leve, né? Ah, cara Para com essa porra Tá metendo a porrada ali, mano Só dois danos Eu acho que tem a carcaça durando então Verbo de armadura Por aqui Ih, vai andar pra frente Meu merda, quando isso acontece Foi Naturalmente Caralho Que isso, caramba Matar meus heróis Vamos nos curar Se não fudeu Se deitendo Se deitendo Se deitendo Só para de bater nele ali então Nela, né? Ok Ok Vamos ver se você vai matar ela Tá as portas não Não, não tá não Caralho Essa dungeon vai ser complicada, hein Estressou pra caralho Essa luta vai ser pica Vai matar esse arrombado logo Que legal é a arma que corta em sua própria Verme de armadura Compassion é uma raridade na pique de batalha Tá morrendo Esse daí aguenta bem Pode bater nele Caraca, aquele filha da puta Não pode deixar ele estourar, não Essa expediência, pelo menos, promessa sucesso Caralho, beleza Calma aí Vai pra cá Senão é foda, né? Esse aqui Eu vou botar uma chave A fortuna Esperando para ser gastada Tá Luz fraca, tá? Aumenta aí Tem comida sobrando, né? Tem Vamos comer aí Caralho Moleque, essa primeira batalha Eu já quase fumei, cara Eu tenho que explorar 90% das salas Estou fudido Vamos lá Próxima sala Vamos voltar para onde eu comecei Beleza Agora Podemos andar para cá Lugar novo Tomar cuidado com Isso Que essa daqui Não dava pra ver Não rolou Inradiance May we find victory Você já está com pouca vida Melhor você Wealth beyond measure Awarded to the brave and the foolhardy alike Você usa essa merda aqui Vai Você usa essa merda aqui Vai Você usa essa merda aqui Ok Ok Empatado Caralho O tamanho disso Você vai comer o cachorrinho Vai comer o cachorrinho Vai comer o cachorrinho não Vai, vai tu dar o cachorrinho O que eu faço agora Vou marcar o grandão Matar ele logo Né Au Porra Porta da morte Ok Ok Cura de grupo Saiu das portas da morte Fincada arterial E vai botar para sangrar Quanto do sangramento Dez de sangramento Impressivo Eu vou cruzei Vai, vai, vai Se afastar Cura de Dez de Dez de Dez de Dez de Dez de Caralho, os bichos passam muito forte, cara Meu Deus, eu não vou sobreviver a isso aqui, não Agora não dá pra trás Ih, pega leve Vamos jogar essa parada aqui nele Se bem que eu vou bater, mas né Vou dar-lhe um tirão Beleza, vai tomar 10 aqui de dano Portas da Morte Para de puxar, porra Terribles vistas de vazio revelam sejam Nossa Nossa Esse filho da puta desse bicho que não morre Hum Sedatado Eu sei que você tá sangrando pra caralho O seu peso só não dissuade a palha do brilho Vamos meter bala, vamos meter bala 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 Caralho Eu não vou sobreviver não, mano Eu vou tomar no cu, cara Portas da morte E agora, o teste verdadeiro. Vou proteger aqui. Não, vou atacar. Ah não, cara! Isso aí não vale! Caralho! Perchado no mesmo precipício de oblivion. Beleza. Esse bicho não morre não, viado. Fala tu! Vou ter que bater. Vou mandar um aguentar aqui. Vê se nego mira em mim. Eles não miram em mim, porra. Eu acho que eles não podem atacar os da frente. Só os de trás. É, só os de trás que eles conseguem atacar. Pior que esse daqui só cura ele mesmo. Vou tentar matar isso aqui. Eu acho que agora ele morre. 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 E ele não se cura. Bom, já que ele não se cura, ataca. Boa, críticozinho é sempre bom, né? O críticozinho é sempre bom, né? O críticozinho é sempre bom, né? O críticozinho. Tá. Isso aí é merda. Para com essa porra. Isso aí é doença. A maldição escarlate. Eles ficam com essa pau no cozice aí de não querer receber cura. Estressadaço. Continua com essa porra. Destrua eles todos. Eu já usei. O que eu vou jogar fora aqui, cara? O que é isso? 4.500 gols de cada uma, cara. Joga fora esmeralda. Pega safira. Joga fora chave. Foda-se. E o retrato é o mais importante. Joga fora ervas medicinais e pegar o emblema. Beleza. O que é isso aqui? Uma aura maravilhosa? Vai. Porra. Que bom. Você, mané. Vamos mexer nas spells dele aqui. Eu vou tirar... Essa parada. E vou colocar o rosnada devastação. Que é para diminuir o estresse do bonde. Né? No meio da batalha lá do bagulho doido, a gente quando puder, tiver espaço, usa essa parada aí. Não falta muito. Estamos quase terminando. O que é isso? É uma trap? Não, não é uma trap. É, não quero não. Não. Eu não estou podendo tomar dano à toa não. Come o negócio aí, entendeu? Vambora. Acabou a par. Caralho, uma baleia fudida aqui, mané. É tararpão nela. Beleza. Vamos na rota, né? Próxima sala. Ah, cara. Ajusto nela. Mecanical hazards. Possessed by evil intent. O que é isso? Vamos pegar com você, vai. Ih, rapaz. Nervoso. O que que isso dá? Mais 10% de dano de... Ah, não tem problema. Dano de estresse é merda para ela, para ele, porque ele tem uma skill que tira muito estresse. Beleza, 77 ainda é radiante. Tá. Não encontramos nada. Acho que se eu chegar nessa sala aqui eu completo a missão. Vamos ver. Um belo de recompensa. Para uma tarefa bem realizada. Opa, tá definhando. Defendendo. Toma aí. Ok. Ok. Segue, segue. Caralho, porra daquela lula. Aquela lula maluca ali. Ah, cara. Se esperou. Vamos fazer aqui. Vamos defender esse cara aqui. Vamos botar aqui uma resistência. Resistência, sangramento, enfim, cada... Au! Pô, ela vai tomar 10 de dano dela. Vai ficar com 1 de vida. Caralho, mano. Vai tomar 10 de dano dela. E eu esqueci de movê-la. Mandar, a gente vai parar de tomar no cu aí. Mandar um conforto de vida aí pra galera. Eu tenho que andar com ela. Marca essa porra aqui que tem que matar isso aqui rápido. Usar item não pulo turno não, né? Interessante. Ah, esqueci de usar o bagulho do sangue aqui. Dei mole. Morre não, mano. Ai, não morreu. Puta que pariu. As pernas da guerra podem ser curadas. Mas nunca... Que saco isso, hein! Porra! Ih, vai testar aqui o... Determinação. Porra, essa esperança é foda. Não pode haver esperança nesse inferno. Não há esperança em tudo. Tá, calma. O que eu posso fazer aqui? Vamos tentar fazer com que eles me ataquem. Tomo sangue. Um alívio, finalmente. Agora vambora. Matar essa lula escrota aí. Matar essa lula escrota aí. Matar essa lula escrota aí. Ah... Dezão, 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 dezão... Ou covardes. Matar logo. Vai ser foda que vai ser foda e vai demorar pra caralho pra matar isso aí, mano. Agora fudeu. Jogar na vez dela vai tomar dez de dano. Não tem mais bandagem? Vamos marcar esse filho da puta aqui. Que as coisas pelo menos dá mais dano nele, né? É complicado. É complicado. Pô, tá dando nada de dano. Pô, ele tá com resist altão. Ah, cara. Tava com resist altão. Portas da morte. Segura aí. Se não baterem nela, tá bom. Golpe da maré. Essa eu não conheço. Ih, vai stunar. Pô, resistiu tudo. Excelente. Vamos curar, porque tá fudido. Nossa. Bom, mas beleza. Não tem problema, senão ela não morre, não. Não passa. Tá bom. A Ju sozinha. Melhor do que passar, vai. Tá marcado por mais um turno. Tá com crítico sim, né? Porra, não quer. A gente ainda tem 50 de vida, cara. Ô, beleza. Aí sim. Tem que curar de novo. Mandando pra caralho aqui, mano. Isso é ruim. Resistiu. Resistiu, boa. Marca lá de novo. Resistiu, boa. Marca lá de novo. Esse grandão aqui. Será que a gente consegue estundar ele? Ele tem 95% de chance de aguentar. Vamos tentar. Não deu. Beleza. 12 é bom. Resiste, por favor. Resistiu. Resto força. O bagulho é não sangrar, porque o sangramento dele é 10. Esse é o maior sangramento que eu já vi até agora no jogo. Torro todo, tomar 10 é pica. O monstro da puta, vai embora. Vamos tentar recuperar a vida de todo mundo aqui. Compasão é uma raridade. O cara. O cara, o cara, o cara, vai embora. O cara, o cara, o cara, vai embora. Muda-se. Brasa aí Tá funcionando Uau Ai Ah não, ele só pode curar ele mesmo Depois da devastação Só pode ser usado de trás Então anda pra cá Manda proteção aí Anda pra cá Pegou E aí Esse 4 não dá nada E ele consegue Não era bem isso que eu esperava Melhorada boa aqui no stress 1 de dano Puta que pariu Não, não Não, não Mulher, relaxa aí Salmoura Caralho Caralho Por essa eu não esperava Caralho Sinceramente por essa eu não esperava Caralho Sinceramente por essa eu não esperava Sinceramente por essa eu não esperava Sinceramente por essa eu não esperava Caralho Caralho Sinceramente por essa eu não esperava Caralho Sinceramente por essa eu não esperava Uhul! Ah, não! Ihhh, porta da morte. Vamos recuperá-la aqui. Pressa com essa abertura. Dê-las não um quarto. Uma enrolada violenta. Pode jogar fora esses dois aqui. Não vou precisar não. Você come essa porra aqui. Vai sair da porta da morte. É, não completei a missão. Tem que abrir mais uma sala. Ó, tem uma armadilha aqui agora. Quem é o pica da armadilha? Você? É, 90%. O que é o pica? Como a luz ganha da compra, os espíritos estão levantados. E o propósito é feito claro. Agora ele já tá meio que... Precisando do saco. Só que se eu der agora vai dar merda. Completei a missão. Ah, não. Tem que vir aqui. Ih, o bicho que estoura, boado. 29 pontos de vida Que ele tem, cara E eu esqueci de trocar a filha da puta Ali de lugar Vou tentar matá-lo aqui o mais rápido possível Não! Como é que tu menti pra isso, cara? Puta, você tá batendo no errado Você tá batendo no errado Não fala isso, moça Bom, beleza Obrigado por andar pra frente Não vai agitar em porra ali Vamos tentar matar aqui Você não acha que não, filha da puta? Vamos Pegou bonito, o oitão As amigas da guerra podem ser fechadas Mas nunca se fechadas Salmoura Caralho, 17 é muito dano, cara Mas que filho da puta Ih Batou, viado As amigas Mais desesperança Pelo menos uma virtude Um momento de valor Shines o mais brilhante Against the background Of despair Porra, sacanagem matar Aquele meu herói lá Era violentaço, cara Faz isso comigo Caralho, mano Eu tô batendo a lesma E a lesma esquiva Tá de brincadeira Uma desesperança Decisiva Pummeling Reminds-se-se-se-que que a overconfidence é um esforço e insidioso O que é o matador? A compaixão é uma raridade na pique da batalha. A compaixão é uma raridade na pique da batalha. A compaixão é uma raridade na pique da batalha. A compaixão é uma raridade na pique da batalha. Bom, então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.